Hack Room, como todo amante de videogames sabe, é a alteração dos códigos das rooms originais de jogos ou já alteradas, com o intuito de modificar o jogo fazendo traduções ou até mesmo corrigir problemas, mas não se limitando a isso. Essa alteração também permite a criação de novos jogos, editando e criando fases. Muitos dos jogos que nos divertiram no passado algumas vezes eram assim, foram alterados e nem tínhamos ideias disso. E neste vídeo a gente vai ver isso. Jogos que foram alterados e suas Hack Rooms se tornaram mais famosas que o próprio jogo original. Lembrando que este conteúdo faz parte da iniciativa co-op do grupo Hadouken de Fogo do Facebook. Então se você cria vídeos para o YouTube ou até escreve artigos para blogs, junte-se ao grupo Hadouken de Fogo e comece a participar da brincadeira também. Se você não produz mas gosta de games, participe do grupo para ficar antenado no assunto. Sim meus webespectadores, muitos jogadores da época de ouro do Super Nintendo não sabia que este era uma Hack Room do International Superstar Shocker e conheceu a Hack muito antes de conhecer o jogo original. Eu fui um deles. Na época que joguei pela primeira vez o campeonato brasileiro do Super Nintendo, eu nem mesmo sabia que era o Super Nintendo que rodava o jogo. Pois eu conheci em um daqueles fliperamas que ao invés das placas tinha o videogame dentro e você pagava pelo tempo que jogava. E isso também aconteceu com versões posteriores do game, surgindo hacks como o Futebol Brasileiro 96 e Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98 e outras. Street Fighter 2 Arcade Meus primeiros contatos com jogos eletrônicos foi em bares através das máquinas de fliperama e um dos primeiros jogos de luta foi Street Fighter 2. Mas também não foi o jogo original que conheci primeiro. Para mim, esta versão maluca aí de Street Fighter 2 é que sempre foi o jogo original. Tanto que até quando joguei o jogo original onde o Ken soltava apenas um Hadouken e ele ia reto pela tela achei bem estranho. Tenho quase certeza que quem conheceu Street Fighter 2 primeiro nos fliperamas, esta foi a versão que viu primeiro. Nesta hack não tinha regras. Você poderia mudar de jogador no meio da luta. O Blanca soltava o Sonic Boom, o Zangief soltava o Yoga Flame. Todos os jogadores poderiam se teletransportar de um lado para o outro e poderia até ficar escondido no meio da tela. 5. Contra 3 O que falar da série Contra, podemos dizer que é um dos clássicos mais famosos dos arcades e consoles caseiros ao redor do mundo. Contudo, o terceiro título da franquia teve que ter seu nome e seus sprites trocados no território europeu. Já vamos explicar por que. Probotector foi como o jogo ficou conhecido por lá. Os personagens foram trocados pelos robôs RG-011 e RD-008. Além do mais, algumas cenas do jogo, a intro e o final tiveram que ser redesenhados. Deste caso, a alteração do jogo teve que ser feita por causa das leis no território europeu. E como cada país tinha uma restrição, era impossível o jogo dar as caras por lá. Alguns países, por exemplo, não permitiam o jogo, pois tinha humanos atirando em outros, algo bem normal para nós brasileiros na época. Embora Contra 3 não tivesse nenhum inimigo humano, o jogo acabou renomeado e alterado para que problemas legais fossem evitados. 4. Turma da Mônica Se você já controlou uma das personagens mais conhecidas de Maurício de Souza no Master System, já deve ter ciência que o jogo é uma hack, porém lançada de forma oficial pela Tectoy. Mônica e sua turma esteve presente em dois jogos do Master System, Mônica no Castelo do Dragão, cujo jogo original é Wonder Boy em Monster Land, e turma da Mônica em O Resgate, cujo jogo original é Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. 5. Mônica também deu as caras no Mega Drive, no jogo Mônica na Terra dos Monstros, uma hack-room do jogo Wonder Boy in Monster World. Para dar criação às hacks, os cenários e inimigos permaneceram os mesmos. Apenas os sprites dos personagens é que foram trocados. 3. Super Mario Bros. 2 Os americanos foram enganados com o jogo Super Mario Bros. 2 do NES, que na verdade nunca foi Super Mario Bros. 2, e sim uma hack. Na verdade, o jogo original chama-se Yumi Koji Doc Doc Panic. O Super Mario Bros. 2 original não foi lançado na época, vamos deixar claro, nos Estados Unidos, devido à dificuldade a Battletoads, que não seria bem recebido pelos americanos. Exageros à parte, confira aí a hack e o jogo original. Observe nesta comparação, feita pelo canal Você Decide, que o cenário é o mesmo. Apenas os sprites dos jogadores é que foram trocados. No ocidente, a hack ficou mais famosa que o jogo original. Lembrando ainda que mais tarde, o Super Mario Bros. 2 do País do Sol Nascente foi lançado nos Estados Unidos. Porém, o nome foi escolhido como Super Mario Bros. USA. E o Super Mario Bros. 2 japonês veio pra cá como Super Mario Bros. The Lost Levels, fazendo parte da coletânea Super Mario All Stars do Super Nintendo. 2. Sapo Chulé vs. Os Invasores do Brejo Só pelo nome do jogo, já é fácil identificar que trata-se de uma hack. No game original, cujo nome é Psycho Fox, lançado para o Master System, você explora o mundo como uma raposa. Sua principal característica é se transformar em outros animais, como um tigre, macaco e hipopótamo. Nos animais que ela se transforma, cada um deles tem uma habilidade diferente. A qualidade principal do tigre é a agilidade, a do macaco é o salto e a do hipopótamo é a força. Na hack, a raposa foi trocada, pelo sapo como sugere o nome. D-Cap Attack É uma hack do jogo Magical Hat, lançado para o Mega Drive no Japão. E aqui temos mais um caso onde a hack ficou mais conhecida que o jogo original no ocidente. O jogo original foi lançado no Japão. Nele, o protagonista é um jovem deturbante que precisa salvar o mundo de um demônio chamado Jiark. Como foi baseado em um anime japonês, que aliás tinha o mesmo nome do jogo, teve que ser readaptado para o ocidente, visto que o anime não era conhecido por aqui como era no Japão. Porém, aqui foi feito um trabalho muito bem feito. Foram redesenhados todos os cenários e inimigos do game. A impressão que temos é que estamos diante de um outro jogo. A impressão que temos é que estamos diante de um outro jogo.